e galera eu vou fazer um vídeo bem devagar aqui vou explicar para vocês a respeito dessa ferramenta eu acabei de dar uma passadinha nela ali no esmeril ali ó só tirando um coisinha então vamos vamos faquear essa peça aqui e outra coisa deixa eu ver como é que tá o telefone acredito que tá pegando legal então o que acontece ó ferramenta longa no torno assim ó ó por um exemplo aqui ó deixa eu ver se tá pegando essa parte que eu vou explicar para vocês ali ó tá pegando vai dar para vocês entenderem então o torno com a ferramenta longa longa que ela oscila ela oscila demais porque ela tá longa então ó eu vou fazer um teste aqui rapidinho vocês verem como é que ela oscila e aí que que acontece como tirar essa vibração como nós vai resumir e vai acertar isso daí então deixa eu tirar essas castanhas para cá então vamos fazer o seguinte vamos colocá-la assim e vamos colocar o grau dela aqui ó ó não vamos colocá-la reta no caso reta seria assim ó reta tá vendo não vai deixar assim não vai entortá-la aqui ó para ela vir mais com a pontinha principalmente eu cada torneiro trabalho de um jeito eu faço assim ó essa peça ela tá muito irregular aqui ó que eu pegar um patinho pra eu tô tenta tá explicando no outro vídeo e deixa eu ver que eu conheço ele danado agora tá aqui ó então vocês reparem que ela tá com uma diferença muito grande o rapaz que eu tô lá na serra dele ó aqui ó aqui tá dando 31 milímetros ó aqui ó nessa parte aqui ó bem na pontinha ele tá dando 30.9 30.9 30 é quase 31 milímetros e já aqui ó ele tá dando 36 milímetros então quer dizer ele tá com 5 milímetros torto 5 milímetros ele tá torto então que não vai fazer eu vou só para a ferramenta para vocês verem aqui um negócio ó ó ó tá vendo vamos baixar um pouco esse rpm de estar muito alto e numa ferramenta numa ferramenta dessa daqui também longa ela faz isso aqui ó pode quebrar também a ferramenta então o que que nós vai fazer nós vai puxar a ferramenta do torno aqui ó pertinho dele pertinho do castelinho dele aqui ó aqui ó vamos deixar aqui bem 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 encostadinho aqui ó e aí ó quanto mais perto ela ficar mais resistência ela tem isso é para quem tá começando no ramo de de usinagem agora viu galera quem quem já é macaco velho já aí já é outra história aí aperta bem a ferramenta confere se a placa do torno tá apertada a peça não sair não sair voando tá legal olha pra vocês verem como é que a minha ferramentinha ficou ó ó dá pra mim trabalhar legal ó 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 deixa eu explicar para vocês aqui agora outro negócio como eu estou deixando essa ferramenta minha inclinada assim, do jeito que ela está aqui cada um, é como eu acabei de falar agora cada um tem um jeito de trabalhar, o que eu vou fazer eu venho com ela daqui para fora por quê? porque ela está assim então, o material que eu estou tirando ela está aliviando o peso ela própria está se aliviando o peso ela não está vindo de bico arrancando de pancada então, eu recuo ele em vez de eu empurrar ele aqui eu retorno ele beleza? eu vou colocar no mais devagar para ver se pega para ver se ele descasca bem o ferro que nem diz a história do ver vamos ver como é que ele descasca aqui o ferro na marcha lenta deixa eu ver se ele vai jantar deixa eu parar aqui galera deixa eu organizar aqui o negócio deixa eu só conferir aqui então, vamos lá pera aí que eu vou mostrar um negócio para vocês aí galera, rapidinho, deixa eu só ajeitar aqui vocês vão ver como é que o trem é legal aí, agora já está, já está ajeitado, então deixa eu cagar o telefone aqui e ver se eu consigo puxar bem o zoom para vocês e a ferramenta trabalhando aí, vai para vocês verem como é que a peça está toda, vamos ver se vai pegar legal se vai ficar um vídeo interessante e aí 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 galerinha, eu vou deixar o torno trabalhando aqui, eu vou mudar o telefone eu vou mudar esse telefone, eu vou ajeitar ele ele bem pertinho, olha, olha como é que está pegando legal, olha tá vendo, deixa o torno trabalhar tá vendo, deixa o torno trabalhar e aí 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 deixa eu ver se eu consigo pôr um telefone lá pertinho lá, galerinha vamos vamos ver se vai melhorar, deixa eu parar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas galera, meu telefone não ajuda fazendo isso aqui, mas é o que nós estamos tendo para hoje mas é top, top vocês trabalhando, hein e aí 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 Que a minha manivelinha tá no automático, ó. Então, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo aí. E gosta desse tipo de serviço aí, não é inscrito. Inscreve aí no canal aí, beleza? Deixa aquele joinha também. Ajuda bastante. Desde já, muito obrigado. Agradeço todo mundo que acompanha o canal Fabinho Torneira aí. E vamos se pirulitando, né? Vamos devagarzinho. Isso daí eu tô só faceando, viu, galera? Depois eu tenho que fazer alinhamento nessa peça. Ainda que essa peça tá toda irregular, ó. Mas daqui a pouco eu vou adiantar aqui ele aqui. Vou acelerar um pouco o andamento do Torneira. Deixa a senhora acabar com esse serviço aí. Não, porque vai ficar muito comprido também. Mas pra quem que gosta de serviço de usinagem. Esse daí ficou de primeira. E a ferramentinha tá cortando que você vai dar até gosto, hein? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.